Quer dizer que vocês estão esperando o que, hein? Comida. Uma ferida, olha aqui, Melissa, tá na cabeça aqui, nas costas. Isso é, essa ferida aqui é alergia, vô. Todo dá, mas tem problema de pele. Sempre é bom tratar, por isso que aqui a gente trata. Né, Melissa, olha, tá esperando comida. Olha lá, já com medo. E aí, gente, já comeram. Tá tudo limpo. Isso aí, gente.